Aqui na cidade de Lusiana, nós procuramos fazer um decreto em conjunto com as 12 cidades aqui da região do entorno, uma vez que a nossa realidade é bem diferente da realidade em Goiânia. Hoje, somente em Lusiana, saem todos os dias para trabalhar no Distrito Federal uma média de 25 mil pessoas. Então, se o Distrito Federal não tem condições de fechar todo o comércio lá, não há probabilidade de nós aqui das cidades do entorno fazê-lo também. Aqui na cidade, nós ampliamos 18 leitos, cadastramos junto ao Ministério da Saúde, lá no Hospital Jardim do Igar. Nós fizemos a estadualização do hospital regional, o qual atende as maiores complexidades, bem como conseguimos estender o horário de funcionamento de seis unidades de saúde de sete da manhã às 22 horas e temos também duas luvas de pouco atendimento. Eu achei curioso que a senhora mandou um boletim para a gente que diz que tem mais de 3.500 casos. E aqui no boletim da secretarista do Auto Saúde, olha a incoerência, gente, só aparecem 788 casos? Oi! Aqui no município, nós atualizamos todos os dados diariamente. Somos a única cidade da região do entorno, o qual temos uma equipe epidemiológica que faz a coleta de material, tanto durante o dia, quanto no período noturno. Fizemos também uma ligação de dados dos hospitais particulares, bem como com todas as unidades de saúde e laboratórios aqui da região. Então, os nossos dados são dados reais e quanto mais você faz a coleta, mais os seus casos irão subir. Com certeza. Outra coisa que eu achei curiosa é que vocês monitoram os casos que dão positivo. Como é que se dá isso? É por meio de ligação telefônica, de aplicativo de celular? Nós criamos no município uma equipe epidemiológica 24 horas, bem como uma equipe de psicólogos e uma equipe de assistente social. Essas equipes trabalham de domingo a domingo e durante todo esse período tem esse atendimento. O monitoramento ele se dá. A partir do momento que houve contato com casos suspeitos, nós já fazemos esse monitoramento porque caso a pessoa venha a sentir alguns sintomas mais fortes, a equipe epidemiológica vai até a casa dessa pessoa e no local é colhido o exame do PCS.